Fala galera, aqui é o Márcio, vamos para a segunda parte aí daquela caricatura digital que eu tava fazendo né eu comecei lá no Sketchbook a fazer essa caricatura, confesso que logo no início que eu fiz a caricatura eu não gostei dela, achei que ficou muito diferente, algo desse tipo, não sei que não me agradou não me agradou, então por isso eu acabei, ia deixar dela de lado, um pouco mais pintar, não vou fazer nada vou fazer no papel porque não tá dando certo aí fazer isso no digital porém depois que eu fiz no papel e comecei a comparar o que eu fiz no papel com o digital eu disse assim né, a biblioteca digital não ficou tão distante do que eu tinha feito no papel é, então até que eu usei pra certo, foi aonde eu me encorajei a trazer essa parte da caricatura digital fazendo ele próprio, todo no digital e trazendo pra cá pra vocês virem porém, eu gosto muito do Sketchbook, mas tem uma coisa que eu não consigo me lembrar é do vício do Adobe Photoshop, não tem jeito galera, com mais que eu tente me lembrar do Adobe Photoshop tem sempre alguma coisa que me faz eu ir lá e me empurrar, ou nem que seja pra retocar arte e tal pra dar uma refinada eu sempre começo com o programa e termino no Adobe Photoshop e esse não fugiu, essa caricatura não fugiu a regra galera tá aí eu comecei no Sketchbook e estou finalizando a parte toda da pintura digital no Adobe Photoshop lembrando que tem aula grátis aí de caricatura e aula grátis de pintura digital acesse aí o nosso site e faça já a sua inscrição um forte abraço a todos e valeu!